Oi meu povo, hoje eu vou falar de um grande músico, um gênio da música e místico, Herman Cohen, Cohen é um sobrenome judeu, e na sinagoga quem é Cohen tem um lugar de destaque, ele morreu em 20 de janeiro de 1871, novinho, com 49 anos, era um notável pianista, judeu, alemão, depois se tornou padre e entrou na ordem, a ordem maravilhosa dos carmelitas, aos 4 anos já tocava, e ele foi discípulo e apadrinhado por o grande Franz Liste, mas era viciado, viciado em jogo e tinha muitas mulheres. Um dia, não se sabe como, uma pessoa chamou para que ele tocasse na bênção do Santíssimo, na bênção do Santíssimo Sacramento, e ele nunca tinha entrado numa igreja católica. Na hora da bênção, ele sentiu como se fosse uma descarga de energia poderosa no corpo dele, e ele disse assim, é Jesus. Já pensou isso para um judeu? No Santíssimo Sacramento, na hóstia consagrada, ele falou, eu creio, e caiu de joelhos, caiu de joelhos, e continuou depois a tocar no órgão, tocou toda a missa, e aí aconteceu uma conversão total na vida deste homem que eu tenho como pai, que eu tenho como referência, que eu tenho como modelo, Herman Cohen, para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.